Música Salve galera do Youtube A gente vai continuar aqui o tutorial do KeyBasic KeyBasic64 Vou estar usando a função Bip Que faz o som do falante Belezinha A gente vai usar ela para teste Para fazer nossas comparações aqui Eu vou declarar duas variáveis x e y A gente pode fazer assim Colocando vírgula Tudo na mesma linha E vou colocar uma condição aqui agora Condição if A gente aprendeu no tutorial passado Se o x for igual a zero Então ele vai apitar Por que ele apitou? Não coloquei nenhum valor para o x Então ele é igual a zero A mesma coisa para o y E aqui eu vou declarar valores para eles x igual a 10 y igual a 5 A gente vai fazer comparação aqui com esses operadores Se o x for maior que o y Ele apita Como ele não é menor Não vai acontecer nada Y agora é maior Agora Comparação diferente O y é diferente de x Então ele apita Quando ele é igual Não vai apitar Agora tem também Menor e igual Se ele for menor Ou igual Nesse caso aqui ele é igual Vai apitar Então vamos para outra função aqui Vou colocar o screen com 12 A janelinha vai estar um pouquinho maior E para desenhar ao invés de usar o p7 A gente vai usar o line A gente coloca as coordenadas x e y iniciais E na frente a gente coloca O tanto que a gente quer que altere Nesse caso aqui eu estou fazendo uma reta E sem pixels Ao inverter aqui a reta vai ficar vertical Eu posso estar substituindo pelas variáveis x e y Como elas são zero O efeito é o mesmo Agora se eu declarar o x Dessa forma a gente pode estar controlando A posição inicial da nossa linha Se eu colocar a variável x na posição final aqui Eu vou estar mandando tudo para frente 10 pixels E o que a linha ficou um pouco mais para frente Beleza Aqui eu vou deixar 100 com 100 Ele vai fazer uma reta inclinada E aqui a gente já sabe que é para mudar a cor O número 1 aqui virou a cor azul 4 é o vermelho E tem essa funçãozinha A letra B Ela faz um quadrado Box né B de box É caixa E o BF faz com que Fique preenchido Tudo vermelho Podia ter usado isso no Pong Achei melhor deixar para frente A gente também vai usar a função círculo Para fazer círculos A gente dá a coordenada x e y Ambas são zero 200 é o tamanho do círculo E eu vi um probleminha aqui A posição zero, zero É lá no cantinho Então eu vou colocar 200 e 200 O círculo vem para frente 200 x, 200, y Beleza Vou colocar a aspas aqui Vai virar comentário O programa vai ignorar O de cima Vou deixar só o círculo E agora Para poder pintar o círculo Como é que faz Tem que usar uma função Que é a função Pint Essa função Ela vai fazer o preenchimento No círculo para a gente Aqui eu dou as coordenadas 200 e 200 X e y Coloco a cor que eu quero E ó Ficou preenchida Beleza Beleza Agora eu vou tirar o O preenchimento aqui Deixar o box Vazio do quadrado Vou tirar o círculo E vamos pintar ali o Quadrado Pintou toda a tela Menos o quadrado Porque o parent Está na posição errada O ideal seria 10x10 Ou um pouco mais Ele pinta Toda a área do quadrado Eu vou explicar aqui Com o programa Parent mesmo Que a função Tem relação Vou abrir o Parent aqui Então se eu fizer Um quadrado Um box Eu vou pegar a ferramenta De balde Que é a mesma coisa A mesma função A gente clica Nessa posição E preenche É exatamente isso Que o programa Está fazendo Agora para mostrar isso Para provar que é isso Eu vou fazer Quatro linhas Ao invés de fazer Um box Eu vou fazer Quatro linhas Que vai formar Um box Da mesma forma Vocês vão ver Que as coordenadas Aqui Ele vira um quadrado Primeiro eu vou mostrar Ele Ficou da mesma forma E agora a gente Pintando Ele pinta Do mesmo jeito Fazer uma analogia Aqui com O parte Primeiro eu vou colocar Uma linha no meio Mas eu vou ver Que a função Ela vai pintar Só onde A coordenada Inicia Vou colocar 50 aqui Que é para Dividir pela metade A metade De cima Se eu Aumentar A coordenada Y Ele vai pintar A partir Da parte De baixo Para o pessoal Poder entender Melhor Eu vou abrir Eu vou abrir O parte Novamente Vou fazer Um quadrado Aqui Só com linhas Que nem eu fiz Lá no programa Fazer uma linha Aqui no meio Pegar a ferramenta Ali do parte E é exatamente Isso que o programa O programa faz Ou embaixo Ou em cima Belezinha Agora vamos Vamos mexer com as cores A função A função Color E a cor De borda E a de fundo A primeira Vai pintar Somente As letras E a segunda Vai pintar O fundo No caso Aqui é o fundo Da letra Ficou verde Com a letra azul Agora se eu quiser Pintar tudo Eu uso O CLS Que ele vai Limpar a tela E vai manter Tudo verde Que a cor máxima Aqui é o 15 Que é a cor branca E se passar disso O programa Vai dar um erro Vai acusar Que é um erro Porque não tem mais De 15 cores Neste modo Belezinha Vou colocar 15 mesmo Agora vamos aprender A mexer com O laço For Vou declarar Uma variável Aqui Chamada i Ela vai ser De tipo inteiro E eu vou Colocar a estrutura For Que é um laço O i Começa com 0 Até ele chegar A 15 Ele vai pular Um passo Ou seja Ele vai fazer 15 vezes O que está embaixo Cada vez que ele fizer Ele vai aumentar 1 Então eu vou pedir Para que ele Exiba As cores Ao invés De eu colocar O número Ali da cor Eu vou colocar A letra i Vai ser i1 I2 I3 Dessa forma Ele vai mostrar Todas as 15 cores E depois finaliza Colocar um slip De um segundo Ele vai ficar Trocando de cor Todas as 15 cores Até chegar A última Que é a branca Chegando na branca E finaliza O programa É assim que o for Funciona Ela é bem útil Para a gente estar Usando com um loop Através de valores Agora eu vou fazer A mesma coisa Para as letras A primeira O i vai ser A primeira ali Que vai mudar A cor das letras Vou fazer um teste Vou fazer um teste Agora E vou colocar Um print ali Vou mandar Imprimir A letra i O i vai ser 01 até 15 Então ele vai Imprimir o número De 0 a 15 Bacaninha Cada cor Cada número Bem simples Espero que o pessoal Tenha gostado Até a próxima Se inscrevam no canal Quem gostou Dá um joinha Valeu Tchau